Calma, 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 eu tô no começo do vídeo rapidão pra pedir pra vocês, se vocês não foram inscritos, se inscreve e ativa o sino e bora bater a nossa marca de 50 mil inscritos, velho. Será que a gente consegue? Não hoje, obviamente, né? Mas se inscreve logo, vai, se inscreve, se inscreve e deixa o like no vídeo que tá muito da hora e acompanhe. Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez eu tô aqui pra 5 truques com bandeiras no Minecraft Pocket Edition 1.2 e versões recentes. Beleza? Já quero pedir no começo do vídeo pra vocês deixarem o seu like. Sério, o like é muito importante, velho. Vamos tentar bater a nossa meta de 300 likes, então eu conto o apoio de vocês, já bora deixar o seu like. E antes de tudo eu quero explicar uma coisa pra vocês, eu tô no Minecraft Pocket Edition, galera, no 1.2. É porque eu tô usando o controle, então muita gente confunde achando que é no computador. Teve gente num vídeo aí de coisa, de truques que eu trouxe aí, falou que não era no MCP, que era clickbait, mas eu tô utilizando o controle, beleza? Espero que vocês entenderam, né? Não sei porque eu falei beleza no final, mas tudo bem. Vamos lá galera, o primeiro truque aqui é pra você fazer um colchãozinho, tá ligado? Um colchãozinho não, um sofá com umas almofadas. É, tipo, porque a maioria do sofá de vocês eu acredito que tem almofadas, né? Só no Minecraft que não, mas agora eu vim ensinar a vocês a como vocês colocarem, vocês tão vendo, né? Então fica muito legal, mano. É o seguinte, vamos lá, vocês vão precisar desse item aqui que estão na minha mão, né? Vocês vão estar fazendo aqui o sofázinho, né? Muito simples, é só você colocar uns blocos, né? Na verdade não uns blocos, né? Só vocês podem fazer o sofázinho, vocês vão estar utilizando aí esse negócio aqui, ó. É só vocês fazerem assim, ó. E aí vocês já vão estar, é, é, o negócio do coisa aí, do negócio, né? Esse aí é um sofá, vocês vão fazer desse estilo assim, tá ligado? Pode ser qualquer tipo de escada, mano. Eu fiz aqui com o de quartos pra ficar um pouco mais bonitinho. Daí vocês vão vir, vai quebrar embaixo dos, é, das escadas aqui, tá? E aí agora vocês vão pegar o, a bandeira vermelha, né? Eu recomendo vocês pegarem a bandeira vermelha. Vocês vão vir aqui no canto, nessa parte aqui, vocês vão ficar nessa posição assim, ó. Meio que de lado assim, deixa eu ficar certo aí, beleza? E vai colocar aqui. E aqui agora vocês vão ir colocando assim, ó. Pá, aqui e aqui no final vocês colocam meio que virado também pra dar um efeito assim mais legal, né? E agora é só vocês estarem fechando aqui, normal. E olha isso, cara, fica um truque sensacional. O próximo truque, cara, é um truque bem simples, porém bem curioso e interessante, velho. Eu mesmo não sabia desse truque, sério. Eu sabia que existia, na verdade nem sabia que existia, mas eu tinha uma noção, tipo... É difícil de explicar, mas eu espero que vocês entenderam. É de como vocês vão estar fazendo esses desenhos de creepers assim, tá ligado? Na bandeira, velho. Mano, isso eu achei sensacional. Eu espero que vocês curtam também, beleza? Bom, se tem que vocês vão estar necessitando esses aqui, ó. O... a bandeira dessa cor verde, a cabeça de creeper e também bolsa de tinta, tá? Daí vocês vão vir aqui na nossa... na nossa não, né? Na sua crushing table e vai estar fazendo o seguinte. Vai estar fazendo o seguinte, peraí. Aí vocês vão pegar a bandeira e vai colocar aqui embaixo. Depois vai vir a cabeça de creeper e vai colocar aqui assim... opa, aqui assim. E aí vai pegar a bolsa de tinta, peraí. Deixa eu pegar a bolsa de tinta aqui e vai estar colocando aqui, beleza? E vai estar desse estilo assim e vocês já podem perceber aqui, ó, que já vem uma figura de creeper preto, velho. Tá igualzinho aquele creeper lá, tá ligado? É... o símbolo do creeper é esse aí, tá ligado? Então é muito da hora. Eu não sei por que eu tô falando que é muito da hora, porque vocês já sabem que é muito da hora, mas é muito legal. E eu quero avisar pra vocês que eu vi esses truques no canal Kekos... É... peraí, eu esqueci o nome. É K... Tá na descrição o canal do carinha aí. Próximo, galera, é como vocês vão estar fazendo monitores, velho. Sim, vocês vão estar fazendo telas. Olha isso, não parece... fala a verdade, mano. Parece aquelas telas, aqueles monitores, tá ligado? E é bem simples de vocês estarem se fazendo. Primeiramente vocês vão estar precisando de dois itens simples, que é da bandeira preta e do farelo de osso, beleza? Bandeira preta, farelo de osso e também de uma querida e bela crafting table, né? Vocês vão estar entrando na crafting table e daí vocês vão estar fazendo o seguinte. Vai estar pegando a sua bandeira preta, vai colocar... deixa eu ver, eu esqueci como era. Acho que é... peraí. Acho que é aqui assim, beleza? Vai pegar farinha de osso. Eu acho que eu peguei só uma só, não sei por que. Assim, vocês vão estar colocando a bandeira aqui. Vai estar pegando o farelo de osso. Deixa eu pegar aqui. Aí, beleza. E vai estar fazendo assim, ó. Suíça, era desse jeito assim, ó. Tá vendo? Desse jeito que você está vendo aí. Você vai estar pegando e vai estar craftando aí, ó. A bandeira preta com a faixa branca. E aí, agora vocês vão estar pegando essa bandeira preta com faixa branca. Vai estar colocando aqui no meio. E vai pegar as farelas de osso. E vai estar completando assim, ó. Desse jeito. Só tira isso aqui. Beleza. Ele vai... não, peraí. Isso, cara. Desse jeito, mano. Eu tinha esquecido de novo. Eu tô com um problema de esquecimento, velho. É sério isso. Aí ela vai ficar essa bandeira aqui de standard preto com essas bordas branca e a faixa branca também. Essa vocês colocam em uma parede zona assim, com um bloco aqui na frente. Desse jeito assim, ó. E aí vocês colocam e começou a chover. É incrível isso. Deixa o like pela chuva. O próximo truque eu já estava lembrando. Eu demorei porque eu estava lembrando. Mas vocês vão estar precisando pegar bandeiras de qualquer cor. Eu vou estar utilizando a preta. E também vocês vão estar precisando de bolsa de tinta, beleza? Vocês vão estar fazendo o seguinte. Vai estar colocando a bandeira no meio. Vai estar pegando as bolsas de tinta. E vai estar colocando assim, ó. Desse jeito aqui. E aí agora, peraí. Agora você vai tirar isso aqui. E calma. Não era pra você estar utilizando essa bandeira preta porque não vai dar certo. Então vocês troquem ela pela branca. Beleza. Aí a bandeira vai se transformar em uma bandeira branco palado de preto, né? É. É isso mesmo. Aí você vai fazer assim alguns blocos. Eu recomendo vocês colocarem desses blocos aí de vidro, tá? Que é da hora. Não sei porquê. Esse vidro colorido. Aí você vai estar colocando aqui algumas... Eu esqueci o nome disso também. Aí você vai estar colocando aqui assim, ó. Desse jeito. E, cara, vocês podem perceber que já mudou, né? Mudou muito. Aí tá vermelho e branco. E aí a mágica começa. Quando eu viro pro lado, alguma coisa assim... Olha, mudou. Fica mudando as bandeiras, entendeu? Virei. Ela ficou vermelho e branco. Virei de novo. Ficou preto e branco. Virei de novo e ficou preto e branco. Agora eu virei pra cá. Ficou um branco com a lista branca e preta. Então, cara, é uma loucura que acontece, mano. É uma loucura que... Olha isso. É difícil até entender, tá ligado? Meio que as bandeiras, elas ficam trocando... É... É... É difícil de explicar esse negócio do Minecraft, velho. Cara, a próxima coisa é o que eu mais gostei, velho. Que é uma máquina de pipocas. Isso aí. Obviamente que não vai ser uma máquina que vai sair pipoca e você vai comer. Obviamente que não, né? Até porque ainda não tem essa tecnologia toda no Minecraft. Mas é isso aí que vocês vão fazer. Meio que é uma decoraçãozinha. Um truque bem da hora. E vocês vão estar precisando desses itens aqui, ó. Então, vocês vão estar precisando de uma bandeira branca. Vai estar precisando de corante vermelho, carpete vermelho, carpete branco, um vidro qualquer, né? Eu vou pegar esse daqui. E um bloco qualquer, beleza? Lá, você vai fazer o seguinte. Primeiramente, você vai colocar um bloco qualquer, né? Eu vou estar utilizando aqui o de quartzo. Depois, você vai estar pegando, vai estar colocando o vidro em cima. Eu vou estar utilizando esse vidro aqui meio cinza, né? Eu acho que é cinza. E novamente, você vai na crashing table aqui. Vai pegar a bandeira branca e vai colocar essa bandeira branca aqui no meio. Daí, você vai pegar aqui o corante e vai colocar ao redor assim, ó. Pera aí. Assim, você vai colocar assim, ó. Aê, beleza? E agora, você vai tirar essa parte aqui. E a bandeira vai ficar essa bandeira branca para o lado vermelho, beleza? Pronto, galera. Agora é o seguinte. Vocês vão estar pegando ela e vai estar colocando aqui assim ao redor, tá? Vai colocando ao redor aqui tudo certão aqui. E beleza. Pronto, galera. Agora é muito simples. Você vai estar pegando o carpete branco e vai estar colocando aqui. E aí, você vai estar pegando o carpete vermelho e vai estar colocando aqui em cima. E a nossa máquina de pipoca está pronta. Só você chega aí ou dá uma pipoca aí. Obviamente, não vai sair a pipoca, né? Porque é uma máquina do Minecraft. Minecraft não tem vida. É brincadeira, galera. Mas então, esses foram os truques. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, cara. E lembrando que eu estou utilizando a Gamepad aqui, o controle, tá? É a mesma coisa. Eu estou pelo celular e tal. Mas se você gostou, já sabe o que fazer. Já deixa o seu like. E se inscreve aí no canal se você entendeu ou não for inscrito. Se você quiser que eu trague mais truques de algum tipo. Ou alguma coisa nova dessa nova atualização. Deixa aí nos comentários que eu vou estar procurando. E vou estar trazendo aqui para vocês, beleza? É muito importante também que vocês se inscrevam aqui no canal. Vamos bater a nossa marca de 50 mil inscritos. Então, se inscreve e ativa o sino. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Valeu, falou, até mais e fui!